A CIDADE NO BRASIL Guardar uma coisa não é escondê-la ou trancá-la. Em cofre não se guarda coisa alguma. Em cofre perde-se a coisa à vista. Guardar uma coisa é olhá-la, vitá-la, mirá-la, por admirá-la. Isto é iluminá-la ou ser por ela iluminado. Guardar uma coisa é vigiá-la. Isto é fazer vigília por ela. Isto é velar por ela. Isto é estar acordado por ela. Isto é estar por ela ou ser por ela. Por isso, melhor se guarda o voo de um pássaro do que um pássaro sem voos.